Aconteceu nesta quarta-feira a audiência pública sobre a situação dos trailers de lanche em Poços de Caldas. Os vereadores pedem um diálogo e uma organização maior. O objetivo é justamente acertar estas arestas entre os proprietários e o executivo. Há mais de 40 anos construindo essa referência em lanche popular aqui na cidade. A gente entende a legislação que precisa, que a obra é bem-vinda, mas o modo como ocorreu está prejudicando diversas famílias, muita perda de emprego e a gente precisa resolver isso. A audiência na verdade era para mediar esse diálogo e tentar chegar a uma solução. Esperamos que o executivo venha, mas caso não venha, a gente vai conversar aqui e inclusive fazer essas cobranças públicas a eles da não presença, da falta de diálogo, da falta de planejamento, da falta de construção coletiva. Neste caso, assim como já houveram em outros casos no município e a Câmara Municipal precisa dar uma resposta para a população porque hoje a Prefeitura tem tomado decisões de gabinete, sem consulta pública, sem audiência pública, sem diálogo e sem respeitar também o posicionamento da Câmara Municipal. A Prefeitura informou que o Ministério Público destacou o fato de não existir ato administrativo que conceda permissão de uso legal para a atividade lucrativa no local. Tem uma situação daqueles que podem vir a resistir não querer retirar o seu trailer. Na verdade o trailer tem que ter rodas, ele não é fixado no solo ou no chão. Então o trailer teria que engatar em um veículo e retirar do local. É evidente que a Prefeitura não vai chegar e vai tirando de qualquer forma, destruindo também, porque isso nós temos consciência de que não devemos fazer e o município não vai fazer uma situação dessa. Aí depois vai se realmente chamar o proprietário, se ele vai retirar ou não vai, para que possa, dentro da lei permitido, para que a Prefeitura possa realmente retirá-los e colocar no local adequado para que a pessoa depois, se ela quiser fazer uso desse material que foi retirado dali, ela possa pegar e retirar da Prefeitura e levar para onde ela quiser. Guilherme Castro é proprietário e está no local há mais de 10 anos. Mas segundo ele, o local foi passado de geração em geração e sua família tem um carrinho há mais de 40 anos. A gente sempre lutou para ter nome naquele lugar, para contestar a cliente, ser reconhecido. E do dia para a noite, a Prefeitura tem um projeto, onde só interessa a ela, a gente, que é o mais interessado, nunca foi comunicado, nunca tivemos atenção. Então, aí fica sabendo tudo por rede social, sempre aconteceu isso. A gente queria respeito, diálogo, a gente não quer permanecer ali a vida inteira. A gente sabe que é um espaço público e tem que ter concessão, licitação. Por que não dá diálogo, não conversa com a gente e a gente arruma um meio de a gente começar naquele espaço que eles estão fazendo, que vai ficar muito bonito, para a gente começar a nossa história com dignidade e terminar. Tânia Nazaré Ferrari Mendes é moradora de Poços de Caldas e há 31 anos é proprietária de um carrinho de lanche. É uma das mais velhas proprietárias. De acordo com ela, faltou diálogo entre as partes envolvidas. Sim, claro que faltou. Nas outras vezes, todas as vezes, nós tivemos uma base de cinco reuniões com a Prefeitura anos passados. Todas as administrações chamaram nós lá para a gente conversar, para a gente discutir a melhor forma para se fazer um melhoramento ali para a gente, certo? Sempre foi... a gente sempre estava incluído, sabe? Sempre tivemos prioridade. Sempre fomos levados em conta. Coisa que agora não estamos. Estamos sendo tratados como lixo, como bandidos. Estamos sendo despejados. Essa é a palavra certa. O Hércules também é um dos proprietários de trailer. Segundo ele, o carrinho está todo regular. Inclusive, tem os 22 carnês de impostos arrecadados. Em dezembro, o prefeito foi numa entrevista e simplesmente falou 22 lugares para nós, diretamente para todos os proprietários de trailer. Eu protocolei, dei o local como ele assim havia solicitado. E encaminhei para a procuradoria do município e, inclusive, o secretário do senhor Paulo Dei. Foi protocolado, estamos no aguardo. Estava tudo pronto a documentação. Só que hoje, bem depois, isso foi 7 de dezembro, saiu um edital dando novos lugares. Então, eu estou, no caso, sem rumo, mesmo seguindo a orientação dada pela Prefeitura. Então, vamos lá.